Remy vai mentir para Luzia que o filho que ela teve é uma menina, confira. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos lá? Neste capítulo, Edgar e Karen estarão um pouco mais próximos novamente, e Zepha vai convencer seu filho a reatar seu romance com ela. Remy vai estar muito furioso em busca de vingança contra Carola, e para isso, vai tentar de todas as maneiras tirar muito dinheiro dela. Laureta então, vai negociar com o vilão, dizendo que vai convencer Carola a lhe dar uma boa quantia, mas para isso, ele deverá lhe dar uma porcentagem do que ela conseguir. Luzia vai conseguir juntar todo o dinheiro que Remy pediu a ela em troca da informação de onde está seu filho. Mas quando ela for até o local marcado, o vilão não vai estar lá. Luzia então vai ficar desesperada com o desaparecimento do vilão, e vai decidir ir atrás de Carola para tentar saber o paradeiro dele. Enquanto isso, Remy vai se encontrar com Carola e Laureta, para revelar a elas que contou a Luzia que o filho que ela teve com Beto está vivo. As vilãs ficarão muito preocupadas com isso, pois tudo o que elas inventaram até agora pode ser descoberto por todos. Mais tarde, Carola e Laureta vão subornar o vilão para que ele fique ao lado delas e não conte nada a Luzia. Ao ir de encontro com Carola, Luzia vai estar muito desesperada para descobrir o que Carola fez com seu filho, e então vai apontar uma arma para ameaçá-la. Porém, Valentim vai chegar bem nesse momento e vai pegar Luzia ameaçando sua mãe. Para cumprir com seu acordo com as vilãs, Remy vai mentir para Luzia e vai garantir a ela que o filho que ela teve é uma menina. E aí, o que você acha que Luzia vai fazer quando descobrir que Valentim é o seu filho? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando nosso canal. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Até a próxima!